Nissan Kicks, da linha 2023, por fora, nada mudou. Nissan Kicks perde o câmbio manual. Concorrência animada e segmento de SUVs agitado, a Nissan viu que precisava dar uma sacudida no seu crossover compacto e tratou de fazer algumas modificações na linha 2023 do Kicks. A gama do modelo passa a ter nova versão de entrada, perde a opção manual e recebe mais equipamentos em outras configurações. Por nova versão de entrada, entenda-se também uma adequação da linha 2023 do SUV. A Nissan deixou de oferecer o Kicks Active apenas para o público PCD, que agora passa a ser a opção de entrada do único carro feito pela marca do Brasil. A configuração Active mantém o câmbio do tipo CVT e entra no lugar da Sense com transmissão manual de cinco marchas, tipo de caixa que está em extinção na categoria de SUVs compactos. Para se ter ideia, o Kicks manual não representava nem 7% das vendas da linha. Com isso, o SUV agora só é vendido com câmbio automático. Desta forma, a família Kicks também fica pouca coisa mais cara, já que começa agora em R$ 110.990. A falecida e solitária versão manual custava R$ 108.520. As demais versões mais equipadas, descansa braço novo, comporta objetos, embutido maior e console redesenhado na linha 2023 do veículo. Ao mesmo tempo, o veículo ganhou novos equipamentos conforme a versão. A Advance recebe novo console central com apoio de braço redesenhado e duas entradas USB tipo A, uma dentro do porta-trecos, embutido, e a outra para o banco traseiro. Já a Advance Pack Plus passa a ser equipada com espelho retrovisor interno eletrocrômico. A topo de linha exclusiva agrega o mesmo apoio de braço e monitoramento de pressão dos pneus, além de maçanetas na cor do carro. Com o Pack Tech, esta versão oferece carregador de smartphone por indução e o Nissan Safety Shield, o pacote de itens de auxílio à condução ou da montadora. Por fora, nada muda no Kicks 2023. Para não dizer que não há nenhuma novidade, todas as versões agora trazem o novo logotipo da Nissan X na grade dianteira, na tampa do porta-malas e no cubo das rodas, além do miolo do volante. Enquanto a exclusiva, volta a ter no catálogo a opção de pintura biton com carroceria cinza grafite e teto preto. Produzido em resenha desde 2017, o SUV da Nissan continua a oferecer a opção única de motor. O 1.6, 16 válvulas de 113 cv de potência e 15,3 kgfm de torque com etanol e 110 cv e 15,2 kgfm de torque com gasolina. Preços do Nissan Kicks 2023. O Active CVT, R$ 110.990. O Active CVT Concentral Multimídia, R$ 112.990. O Sense CVT, R$ 120.990. O Advance CVT, R$ 129.990. O Advance CVT Pac Plus, R$ 131.990. O Exclusive CVT, R$ 143.490. E o Exclusive CVT PacTech, R$ 145.490.